Vendi minha espingarda Saí cedo pra caçar, muito mal o sol raiou Achei o rastro fresquinho, onde o madeiro passou Eu soltei a cachorrada, e que o mundo revirou Numa quizás fechada, escutei a barroada Quando o bicho levantou A caça tem que passar, na esfera onde estou No pulador costumeiro, nunca ela refugou Se passar por outro lado, até hoje não escapou Tem um cachorro valente, que aprendeu pegar nos dentes A caça que desviou Correndo atrás da caça, magrelada em veredor De longe até parecia, boiada que estourou Foi grande a minha surpresa, quando a caça chegou Saiu bem na minha frente, um filhote inocente Nos meus braços se atirou O filhote viu em mim, o seu anjo protetor Com o bichinho nos braços, coração não aguentou Enfrentei de pontapé, meu cachorro pegador O filhotinho tremendo, parecia me dizendo Me proteja por favor Sou humano e tenho alma, mesmo sendo um pecador Nunca mais eu fui caçado, meu sentido não deixou Eu não sei se foi castigo O lição que Deus mandou Esta linda criação Trouxe pro meu coração Um pouquinho mais de amor